O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Lá! Vamos abandonar. Já vimos desta porta, não vamos voltar a ver. Estamos neste sítio maravilhoso e vamos subir este escadote, porque hoje vamos fazer muitas, muitas coisas. Ser surpreendido por zombies, mulheres, cães, lakers e outras, outras coisas. Bitch, I hear you. I hear you, motherfucker. There's a... Bitch. You little fucker. I hear you, but I don't know where he is. And I don't like this. Where are you? You little bitch. Exato! Morre, bitch. Ha ha ha, acabo-se. I don't like those guys, especially when I don't see them. And in cima, they are previsíveis. Sometimes they don't attack you. Normally, they don't go slowly. Sometimes they attack you like that. I don't like these scenes. I don't like these scenes. I just like this door. There's a music incrivelmente assustadora. Oh my god. Let's go back to this. Because we're afraid that many things happen. We're afraid to happen. Let's go over here. Let's go over here. We have a whole lot of locations to visit. But we're going over here. There's a kind of puzzle. It's a kind of puzzle. And there's a fucking herva. We're going over here. We're going over here. We're going over here. We're going over here. Let's go over here. Up like a motherfucker. Up like a motherfucker. Down. Down again? And up! Let's go over here. Perfect! Logo à primeira. Como um verdadeiro rebelde. Aqui abre-se. E aqui ao lado vamos ter uma cena fixe. Aqui vamos ter um mapa. Da... Da cave. Da esquadra da polícia. E de repente toda a gente se lembra. Oh meu Deus. Isto ainda é uma esquadra da polícia. Mas não. Tipo o Chief Firenz. Que é o chefe da polícia. Ou assim uma cena. Bora fazer uma esquadra. Em que temos de ter tipo 4 chaves para entrar numa porta. Imaginem que alguém deseja ir lá ao fundo. Buscar uma coisa qualquer. Não. Ainda não podemos ir aqui. Alguém deseja ir tipo a uma salinha. Buscar tipo um documento. Ou assim uma coisa. E pronto. Hoje estive no Meet de Kingdom Hearts. Fãs de Kingdom Hearts. E nós falámos imenso desta parte deste jogo. Porque aparentemente eles chamaram fãs de Resident Evil. Um deles. E falámos imenso desta parte aqui. Onde aparece agora a Ada Wong. And she needs the dong. Long! Ui. Bruta. Sexy Legs, baby. Sexy Legs. Yeah. Sorry about that. When I saw the uniform I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. I need that dong. And what are you doing here? Waiting for that dong Leon. I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types. Always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block. Only there's a wreck car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together we can move this thing. Give me a hand here will you? Yeah. Yeah. Tá bem. Disse basicamente significa que este fucking carro não tem uma coisa chamada travão de mão. Mas ok. Bom. Bora lá então. E aqui de repente eles já fazem isto tudo sozinhos. Olha. Olha em pé esta cena. Ela empurra tudo tranquilamente. Ok. Tá bem. Parece-me credível. Outra cena é o facto de que quem conseguir adivinhar de onde é que eu fui buscar aquela cena do Ada Wong. She needs the dong. What are you doing Ada? What are you doing here? She's waiting for that dong Leon. A pessoa que descobri de onde é que é ganha um presente. Não vou buscar aquela erva porque acho que para agora não faz muita falta. Já tenho uma erva vermelha equipada portanto. Ada Wait! Onde é que ela vai? Oh meu deus. Tipo não há muito para onde fugir. Gente foge. Nesta portinha ela não está. Só há mais esta. Onde é que ela foi? Ok. Parece-me credível. Hang on bullet! E aqui? Vamos aqui a gato para aqui dentro. Vamos despachar isto tranquilamente. E é uma portinha de cariz maravilhoso. Ada Wong. Ela está procurando da dong e ela quer alguma coisa. Deixe-me ver se estou a ver bem. Temos aqui uma erva verde. Depois vamos ter uma erva verde lá do outro lado. E uma outra erva verde lá do outro lado. O que significa que isto faz um grande total de 3 ervas verdes. O que faz um total de uma gigantic ching chong chong motherloads. Roll that motherfucker and do it. Deixe-me lembrar. Você deve ser Ben, certo? Corre, agora. O que queres? Estou tentando dormir aqui. Este é o cara? Ben? Você disse aos oficários que sabia algo sobre o que está acontecendo, não é? O que eles disseram? E quem você é? Estou procurando encontrar meu irmão. O nome é John. Ele trabalha por um trabalho de Umbrella, baseado em Chicago, mas ele desapareceu seis meses atrás. Eu ouvi um rumor de que ele está aqui na cidade. Eu não sei nada. E mesmo se eu fizer, por que eu gostaria de te dizer? Ok, eu digo que deixamos ele lá. Ninguém sabe onde colocam a chave para esta sala? Eu tenho aqui, officer. Mas eu não vou deixar esta sala. Esses zombos não são os únicos que estão escutando lá. O que foi isso? Como eu disse, eu não vou deixar esta sala. Sai daqui antes de me levar. Ei, eu não vou para nenhum lugar. Eu sou o único copo que resta vivo nesse bairro. O que? Olha, se você quiser viver, então você vai ter que sair comigo. Mas... Você ainda sabe como sair da cidade? Há uma canela no meio do edifício. Dentro da canela há uma manhole. Vá para e isso vai te levar à entrada. Mas... não será fácil. Ok, eu vou. O que você está fazendo? Ele diz que isso não será fácil. Tipo, não há nada mais fácil do que isso. Mas pronto, caga. Manhole opener. O que sou um bocadinho mau. É o manhole. E o que é que é um manhole? Bitch, nem vou dizer. Vamos então avançar. Temos muita coisa para fazer. Eira Wong vem e depois aparece... Sei lá o quê. Como ela precisa do dong. Hell yeah! Ela não precisa. Dentro desta portinha temos cães. Mas são cães fechados dentro destas cenas. Oh meu Deus! Assustei-me com um caino! Ou não. Olha, aqui temos uma maravilhosa ervinha. Ora, muito obrigado. Já sabia desta merda. Então... Bitch! Eles vêm a correr! Oh meu Deus! Bitch! Ainda não estás morto? Anda! Acabou-se. Se vocês não apanharem aquilo é tranquilo. É que eles não vêm ter com vocês. Pronto! O Mixer Herb está tranquilo. É que temos que avançar. Será que há alguma coisa para aqui dentro? Eu agora que penso nisso. Na minha practice run. Não cheguei a... Não, não há aqui nada. Na minha practice run. Não cheguei a apanhar aquela erva. E espero bem que eu não me lixo por causa disso. Porque eu tinha os espaços quase contados. Mas pronto. Não é fácil eles chegarem ao esgoto. Ah não! Então o que é que eu acabei de fazer? Tranquilamente. Estou a ir para o esgoto. Descendo um escadote. Agora ao esgoto. Eu não gosto muito do esgoto. Por uma razão muito simples. Motherf**king spiders! Isto é a hora do Spiderman. Ele é pelo mal. Odeio os ruídos de água. Os passos da água fazem uma barulheira do caraças. Mas por aqui temos uma cena incrivelmente fixe. Que é nada mais nada menos do que uma portinha com uma typewriter. Uma máquina de escrever aliás. E uma caixinha de items, onde iremos então guardar aqui as nossas cenas. Outra ervinha azul, que eu não vou usar. E ink ribbons, ali. Vamos pôr aqui a gigantic chicha chong, ali dentro. Podemos chegar com estas. Eu como não vou voltar a este sítio, penso eu, posso largar já aqui estes ink ribbons, só para dizer que tenho uns quantos ink ribbons. Yeah, nice, nice ink ribbons. Vamos então continuar, porque é assim mesmo que se faz a cena. Vou passar esta porta à frente, porque não quero vê-la mais vezes. Vamos pôr aqui, e oh meu deus, o que é que será que há aqui? Uma cena fechada e ali um buraquinho. Vamos entrar para esta portinha, que é uma porta de cariz, fixe. E tem avisos escritos. E ela abre esta porta, correto uma cena até essa. Como é que isso funciona assim, dessa forma? Opa, ui, rebel, rebel, válvulas, valve stuff, yeah. E aqui temos uma porta e quatro quadradinhos para pormos coisas. Dá para pôr, portanto, as... Como é que se chamam aquelas bocarias, pá, é os plugs, os plugs, como é que se chamam? Pá, os fusíveis, dá, os fusíveis, os fusíveis do xadrez. Dá para se pôr ali e passar por aquela porta, nós temos de entrar e voltar a sair. E magicamente, agora aparece-nos... Ela. Ada? Eu não acho que já me introduziu a mim ainda. Meu nome é Leon. Eu estou com o RPD. O que é que é, cara? É um fim morto. Você acha que podemos chegar lá atrás, através dessa caixa? Dê-me um boost. Eu vou procurar. Bora. Sem medos que a mané é pura. Lá vai ela. Apetece em cima daquela. She wants the dong. She just won't admit it. She won't admit it, man. E agora vamos jogar um pedacinho só. Com a dona Ada Wong. Because she needs the dong and she's hot as shit. Ora. Tem uma handgun diferente. Um first strike que não vamos usar em princípio. E munição de pistola. Vamos avançar. Ela corre mais rápido. Vira mais rápido. Ela é mais rápida em quase tudo. Mas. Não tem caçadeira para matar os fucking cães. E guess what's around here. What? Agora veio a correr direto. Estão a ver? Bitch. Anda mais. Vai. Bora. Little fucker. Anda. Oh. Que merda é esta? You little bitch. Bitch. Deus. Bitches. Oh pa. Estes cães não... Estão-me nervos. Pá. Odeio estes cães zombies. A sério. Eu não tenho de vir aqui. Mas venho na mesma. Porque há aqui uma coisa bem fixe. Oh meu Deus. Aqueles elevadores do res nível 1. Depois daquelas cobras lá em baixo. A gente vem aqui só mesmo por causa destas munições de caçadeira que estão aqui. Que é para depois dar ao Leon. Porque o Leon se não dá a dong à Eira. A Eira dá a munições de caçadeira ao Leon. É assim que tudo funciona. É tipo uma simbiose. Maravilhosa. E incrivelmente fixe. E acho que aqui anda-se com a Claire e a Sherry. Mas pronto. E há. Hoje estávamos a falar. A Sherry é uma espécie de Ashley do res nível 2. Ashley no res nível 4 é só. Leon. Leon. E aqui a Sherry é quase a mesma merda. Só que é com a Claire. Mas pronto. E aqui temos um mapa. Podemos começar por aqui. E aqui temos um fucking puzzle. Que é igualzinho ao puzzle do Resident Evil 1. Quem jogou sabe exatamente o que é que é. Ou quem viu a minha série de Resident Evil 1. Se não viram vão ver. Este puzzle é igualzinho. Temos só de alinhar aqui as caixinhas. Para depois podermos atravessar quando isto se encher com água. Yes. Sobe isso. De repente que animação estranha foi essa. Pronto. Empurrei isso tudo já filha. Não tenhas medo. Yes. Awesome. Keep going. Keep going Ada. Keep going Ada. Ada Wong. She needs. She wants it. She wants the dong. Que parvo isso do caraças. Um gajo só. Só diz merda nestes vídeos. Pronto. Como puderam ver. Igualzinho ao puzzle do Resident Evil 1. Com a Jill Valentine. Com o seu barrete. É pena a Jill não aparecer neste jogo. Mas pronto. E a gente faz esta porcaria toda. Esta secção estúpida co-eira. Por causa de... Já vamos ver. Olha. Bruxo. Tinha de carregar a pistola. Por causa de uma coisa maravilhosa. Que é nada mais nada menos do que uma fucking chave de... Como é que se diz isto em português? É os clubs. É o... Paus. Paus. É isso mesmo. Paus. Devemos. Devemos a dar pau naqueles cães. Agora vamos dar paus ao Leon. Porque o Leon não dá o pau à Ada. Que parvo isso do cara. Ai pá. Bom. Voltamos para aqui então. E a Ada vai dar cenas ao Leon. Vai agora estar tipo. Leon não aviso cabeças. LOL. Yes. Leon, você pode me ouvir? Não. Ada. Você encontrou algo? Aqui. Pense rápido. Aqui é uma outra. Eu não consigo acertar a caçadeira. Vou encontrar outro caminho. Eu vou te encontrar com você depois. O que? Ada! Espera! Ela vai toda disparada! Que parvo isso! Então meu, não fujas! Nunca percebi o facto daquela aranha aí vai correr desmandada não sei para onde. Mas pronto, ok. Isso é fixe, curto pué. Os fucking cães já foram destruídos. Podemos avançar tranquilamente para outros locais. Boa! Como podem ver, este episódio está acerto mesmo de forma fluida. Sem qualquer problema. E ele abre a portinha. Mais uma portinha. Não é a pecado, foi assim com pressa. Vamos agora apanhar esta pequena cena. Yeah, dude it! Holy shit! Olha, acho que vou ter de... Bom, provavelmente vou ter agora de gastar munição qualquer que eu to. Cinco tiros. Cinco tiros. É nice. E vocês agora estão assim a pensar, vais ter de gastar munição? Mas qual o que? Oh damn! Você tem que perceber que eu estou a par de tudo. Eu sei tudo o que vai acontecer. Porque já os gays estão até à noite. É mais é por isso. Não é porque sei, é mesmo porque... Pronto. Estão a ouvir este ruido? I know this motherfucker! Anda! Aparece! Anda! Anda para aqui! Estão a ouvir? Yeah! I'm dancing like a motherfucker! Anda! Olha ali! What up bitch! You know this shit! Olha ali ao fundo! Anda! Anda até comigo! You motherfucker! Pronto! Não vens? Tenho de te provocar! Ah! Está calado! Palhaço! Está calado! Ainda falta outro! Não quero vir. Por alguma razão. Anda! Estes fucking lakers! Anda lá bitch! Vá meu! Deixa de ser gay! Anda! Bora já! Vá! You motherfucker! Oh shit! Oh my god! Morreu. E estou tranquilo mesmo. Bom, depois de tudo isto temos de vir aqui uma vez que já temos a chave de paus. Vamos aqui a este sitio. Chave... A sala de autopsias onde nós vamos aqui. Bolas e passei a porta à frente. Não queria ter feito isso mas fiz. Não faz mal. Ninguém se importa. Ninguém quer saber de agarrar a porta. Não é verdade? Estamos aqui! Yeah! Very nice! Very very good! A gente olha para estes zombies e diz automaticamente... Oh meu Deus! Estão vivos! Evidentemente! Mas pronto! O leão nem sequer se importa. Tipo caga mesmo na cena. Oh meu Deus! Isto cai ao chão! Red card key! Yeah! Nice! Oh meu Deus! Sou um monstro! Oh meu Deus! Hahaha! Quem é que perdem-me a matar estes bichos? Este tipo... Eles nem sequer se estão a levantar ainda. E eu já estou ao pé da porta. Se bem que o valião que era um bocado rápido. Ele desapareceu que foi uma maravilha. Mas pronto! Eu tenho portanto... Espaço nenhum para apanhar o que está aqui dentro. Que é muito mal. E exatamente por isso é que eu não vou apanhar agora. Ok? Posso já pôr aqui o key card. Yeah! Nice! Porque ainda vamos voltar cá em baixo. É só por isso. Acho eu. E abrimos esta porta fixe. Se bem que eu também posso lixar as ervas à vontade. Sem problema. Temos aqui munição. Yeah! Ou então posso também simplesmente rebentar com as ervas que tenho. Também é muito por aí. Espera lá que temos aqui mais munição. Awesome! Ou então eu posso mesmo fazer isto de forma diferente. Não! Na minha practice run eu apanhei as cenas de como deve ser. Pronto. Aqui temos uma machine gun e um side pack. Normalmente com o side pack dá para carregarmos mais dois items. Mas podemos usar antes a machine gun. Precisamos de dois items para apanhar esta porcaria. Opa! Porquê? Eu não faço ideia. Mas pronto. Por isso é que eu não vou levar agora nada. Eu depois logo cá venho buscá-la. Tranquilex. Não se preocupem. Não tenham medo que o Leon trata bem de tudo. Agora que temos cenas podemos avançar. Porque já temos a chave de ouros. Que era o que a gente necessitava. Não sei se se lembram. Mas era mais o que a gente queria. Umas escadinhas. Também subimos escadas. Ainda não subimos escadas que chegam. Portanto vamos subir mais umas quantas. Aqui temos uma portinha para usar a chave. O que é que está aqui dentro? Não me recorda. Não me recorda nem um bocadinho. Mas pronto. A gente já vai ver o que é que é. E já sei o que é que é. Aqui é onde está. F***. Ok. Pera, pera, pera. Awesome. Aqui temos mais município de caçadeiro que é awesome. Mas o que está aqui é uma das. É provavelmente a minha arma preferida no jogo todo. E é um dame que está morto. Aqui este também morto. Não sabe porquê. Vamos ver. Eu adoro peixes diários aqui espalhados. Guarda noturno. Diário. Finalmente vi o céu azul pela primeira vez. Em imenso tempo. Mas não me ajudou a melhorar a minha disposição. Fui repreendido pelo meu chefe por ter cagado nos meus deveres. Quando estava na torre do relógio. Mas há uma coisa que eu não compreendo. Que é. O chefe estava mais preocupado pelo facto de eu estar na torre do relógio. Do que estar a cagar-me para as minhas. Para os meus deveres. Porquê que o acesso à torre é proibido? Recentemente falei com um cota que trabalha no scrapyard. Como é que diz scrapyard em português? Epá não me recorda. É tipo. É um yard. Scrapyard. Vá lá meu. É tipo. Um ferro velho. E o seu nome é Thomas. Ele é um homem muito calado e adora xadrez. Ele até foi ao ponto de desenhar chaves especiais. Engravadas com cenas de xadrez. Com peças de xadrez. Para as portas do seu ferro velho. Fizemos planos para jogar xadrez amanhã à noite. Não consegui deixar de imaginar o quão bom é que ele poderá ser. Uh. Ok. Ele está sempre a coçar. Isto é estranho. Será que ele tem algum problema de pele? Ou é simplesmente um cabrão? Um rude. Uh. Thomas é um muito melhor jogador do que eu estava à espera. Eu até pensava que ser um jogo. Um jogador bastante decente. Mas ele. Uh. Fez um bom trabalho em destruir-me. Uh. O que. Uh. O que. Consegue igualar-se aos seus. Uh. As suas habilidades nos xadrez. É o seu apetite. O gajo só falava em comida durante o jogo. Ele tinha um ar bastante saudável. Mas. Não parecia lá muito bem. Uh. Blá 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 blá. Era suposto termos jogado outra vez com o Thomas. Mas. Tivemos de descansar para que ele não se sate para sentir bem. Ele apareceu para me ver. Uh. Eu disse para ele voltar e descansar. Porque ele. Aparecia literalmente um morto vivo. Uh. Ele dizia que estava bem. Mas eu estou a ver que ele tem problemas. E pensando bem. Eu não me estou a sentir lá muito bem também. Portanto o Damme ficou todo em zombie. E aqui temos. Oh my god. É minha. Apanha já. The Magnum. Fuck yeah. Awesome. Adoro estes diários. Awesome. São muito. Para já tipo. São muito interessantes de ler. Porque tem cenas fixe. Será que há aqui alguma coisa? Não. Uh. Tipo. São muito interessantes de ler. Tem coisas. Interessantes. Uh. Para quem está a chegar ao jogo e está mesmo dentro do lore. Acho mesmo bem interessante. Uh. E ao mesmo tempo alguns deles tipo. Têm cenas bem hilariantes. Uh. Quem é que não se lembra daquela do Resident Evil 1. Em que ele dizia. Itchy. Tasty. Olha. Mais ervas que eu não apanhei. Porreiro. Uh. E neste caso é interessante. Porque ele estava a falar que tem umas chaves em forma de peças de xadrez. E agora aqui nós temos o mesmo. Só que são os fusíveis. Estamos neste sítio incrível. Onde está aqui. Este motherfucker ainda aqui anda. Uh. Mas pronto. Ele nem se mexeu. Tipo. Está mesmo tranqüilex. Mas ok. LOL. E. Awesomement. Estamos a chegar também ao final deste episódio pessoal. Espero que estejam a gostar. Se não tiverem a gostar. Então olha. Vão para o caraças. Há uma parte aqui ao fundo em que temos de usar a chave de ouros. De ouros não. De paus. Paus. Vamos então avançar por essa chave de paus. Tchachach. Oopsie daisy. Vamos avançar. Este corredor. Acho que é a última vez que vemos este corredor. Já não me lembro lá muito bem. E há tal um liquor dentro daquela sala. Mas já não me interessa. Agora dávamos jeito de ter um espaço livre. Que é para apanhar esta erva vermelha. E combiná-la com isto. Usámos a chave do precinto. Que é agora inútil. Vamos jogar lá fora. Vamos sim senhora. Bora entrar para aqui para dentro. O que é que há aqui dentro? Que eu já não me recordo. Ah. Já sei o que é. Aqui é. Não tenho espaço no inventário para apanhar o que está aqui dentro. Ah. Aquilo ali é filme. Eu não vou apanhar porque eu não tenho espaço e não é importante. O que é sim importante é o que está aqui. Vamos buscar aqui e vamos. Towers. Usar aqui o isqueiro. E vamos aqui resolver um puzzle. Muito simples. Abrimos esta. Abrimos esta. Que maravilhoso. E. Aquela porcaria cai. Ah. Ok. O pessoal deve estar todo a pensar. Está aqui uma cena. Ah. Um first aid spray. Nice. O pessoal deve estar todo agora a assistir para pensar. What the fuck. Para que é que é aquilo. Mas o que é certo é que. Vou usar isto faz favor. Ok. Obrigado. Mas o que é certo é que. Eu tenho estado a fazer de propósito. Não ir ao sítio onde vamos usar isto. Porque é para não perdermos muito tempo. Não vale a pena estar a ir lá. Se. Se não vamos usar. Usar. Temos aqui a cogwheel. Isto é o coiso. Não vale a pena estarmos com isto. Vamos avançar. Eu tenho estado a notar. Que ocasionalmente o jogo. Aparece tipo. O contorno da janela. Eu não sei se isto está a ser visível. Na gravação. Ou se. Ou se. É um problema. Para mim. Ahm. Ok. Ok. Ya. Temos tudo. Tranquilo. Temos tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente necessita. E portanto vamos avançar. Já não falta muito também. Para chegarmos ao fim deste episódio. Como já disse há pouco. Vim só aqui a esta sala. A buscar isto. E voltemos. Ahm. Para. A próxima. Caixa. De items. E para. A próxima máquina de escrever. Para gravarmos o jogo. E terminarmos o episódio. Que é o que já estou a dizer. Em esse tempo. E voltamos ao sítio. Ao hall de entrada. Da esquadra da polícia. Com aquela música. Que eu digo que é. A música de Resident Evil. Uma música awesome. Descemos aqui. Ahm. Por aca. Yeah. Eu vou largar uma data de coisas agora. Aqui a caixa. Para não ter de preocupar com isso. No próximo episódio. Que é awesome. Abre isso bitch. Vixe. É isso que eu quero. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mr. Burden. Mr. Kennedy. Mr. Scott Kennedy. Mete a tua magnum. Aqui. Que é o sítio dela. Podes pôr isto. Aqui. Por agora. Podes pôr isto. Aqui em cima. Ao pé daquele motherfucker. Eu gosto até de andar com a merva atrás. Para o caso de acontecer alguma coisa. Mas agora vamos buscar o Ink Ribbon. Porque vamos gravar o jogo. Yeah. Olha essa shit. Let's moonwalk. Yeah. Everybody was kung fu fighting. Yeah. Pronto. Vamos então. Terminar. O episódio. Como eu estou a dizer. Ah. Colhões. E é isso mesmo. Que vai agora. Acontecer. Por aí pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram muito não gostam. Se não gostaram muito não gostam. Comentem. Partirem. E subscrevam. Eu sou Lord Marluxia. Obrigado por me verem. Olha aqui. Que merda. Ainda não tinha apanhado isto. Ok. Eu sou Lord Marluxia. Obrigado por me verem. Até a próxima. E cheers.